Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a CRF450 RW 2021, soltaram as fotos aí na internet a moto com os números do Team Geyser, moto incrível, super bonita, então já deixa seu like, se inscreve e vamos falar da nada. Então pessoal, essa moto é um design novo, os plásticos estão diferentes, vários detalhes interessantes, é uma moto linda, super bem feita, super bem desenhada, a gente vê os grafismos diferentes, a lateral do radiador também, é um modelo novo, parece ser uma moto inteiramente nova. Lembrando que muitas vezes as motos que nós vemos dos pilotos do Mundial, elas parecem ser de formato original, plásticos e etc, mas em nenhum plástico, nenhuma peça dá certo, é uma moto protótipo. Em 2008, quando eu participei do Motocross das Nações, na Inglaterra, o chefe de equipe brasileiro hoje, o Marquinhos, estava comentando justamente isso, que a moto na época do Mark the Rover era inteiramente diferente, era um protótipo, embora aparecesse a mesma. Então voltando aqui na moto do Team Geyser, a gente vai começar pelos plásticos realmente diferentes, as laterais do radiador, paralama dianteiro, paralama traseiro, realmente todos os kits muito bonitos, muito bem feitos. A gente tem também a parte do motor, vamos começar pelo lado esquerdo, dá para ver muito detalhe de especificações e etc, estou comentando aqui o que eu estou vendo da moto. Então a gente vê ali a parte da partida elétrica da moto, peças menores, tampa de magnésio, protetor do pinhão também de plástico, parece ser pelas fotos. A gente tem uma proteção no corpo de injeção e bateria, a embreagem diferente, o cabo, parece ser embreagem hidráulica. Indo para a parte dos freios, a gente tem a pinça dianteira Nissin, polida, muito bonita, também um trabalho ali com cabos de arame, para proteger o cabo, aliás, segurar o parafuso, assim como nas motos dos Estados Unidos. No freio traseiros, no freio traseiro a gente pode reparar uma peça totalmente diferente do original, tem cara de ser alumínio, o burrinho de freio ele não tem o visor do óleo. Indo para a suspensão dianteira, a gente vê a suspensão de fábrica da Shua, algo que o dinheiro não compra, essas peças são feitas especialmente para os pilotos de fábrica, toda a parte de desenvolvimento, enfim, você pode até comprar um kit A, mas não, com certeza, como de fábrica. Indo para a suspensão traseira, a gente tem a garrafinha, algum trabalho ali com espuma para entrar barro, toda a proteção dos cabos da parte eletrônica. Na lateral direita da embreagem da moto, podemos reparar ali no quadro, não estão mais utilizando lixa, é tipo uma borracha, algo similar para dar aderência no quadro, para evitar danos durante uma prova, alguma pedra bater e vazar o óleo. Embreagem Hinson, as melhores motos do mundo contam com a embreagem Hinson, o fabricante é renomado. Protetor de motor, não se usa protetor de alumínio, qualquer outro material rígido, hoje é plástico ou firme de carbono, o que faz com que o chassi se torne mais rígido, dificultando a torção dele, que consequentemente atrapalha nas curvas. E esse é o motivo que a KTM usa quadro de ferro até hoje, porque ele tem uma torção melhor. A tampa do lado direito parece ser de magnésio, pode reparar aqui esse cinza mais claro, a parte da bomba da água ali diferente, é o que eu não sei dizer o que é, mas realmente parece diferente. A moto com embreagem hidráulica, você pode reparar embaixo do manicô também os arames ali para segurar o parafuso. A mesa também muito bonita, não é a mesa X-TRIG como os americanos estão usando em múltiplos na Europa, então deve ser a mesa de fábrica. Tem ali o botão do controle de tração também, manoplas rental, controle de largada ou mapa do CDI, opção 1 e 2, acredito que seja o mapa. Então, a suspensão dianteira, kit A da Honda, com um tratamento especial ali de titânio, para ajudar a ter menos aderência. Aros D&D, a melhor marca, talvez, ou uma das melhores, material super duro para evitar que entortem, protetor de disco de fibra de carbono, então toda a pinça ali polida, todo o material lindíssimo, muito bem acabado. O aro traseiro também, D&D, kit de corrente, o Gold, que é a linha Premium, protetor, ou melhor, guia de corrente traseiro também, fibra de carbono. Isso aqui é muito legal, o tanque inteiro de titânio, com a tampa ali de acesso rápido, muito bonito, muito leve. A suspensão traseira também, com tratamento de titânio. A moto está realmente muito linda, a gente consegue ver de cima como ela é fina, como as motos mudaram, o banco é praticamente reto, dando uma dirigibilidade melhor, centralização de massa na pedaleira, se você olhar lateralmente nessa foto, você consegue ver que é um triângulo com a parte de baixo na pedaleira. Os escapamentos são Yoshimura, a Honda tem uma parceria de muitos anos, com a fábrica, ela é inteira o titânio e com a ponta de fibra de carbono. Espero que vocês tenham gostado, esses são os detalhes que eu pude perceber aí na nova Honda 450 RW 2021. Então deixa o seu like, se inscreve e até a próxima!